Já tinha sido fechado um acordo que eles iam abrir quatro novos, quatro frigoríficos que estavam fechados e tal, já ia ser reaberto. E eu devolvi alguns que eles tinham, porque na verdade realmente eles fizeram cartel aqui, né? E eles começaram a pegar vários frigoríficos e pagar para os frigoríficos ficarem fechados. Eles compraram e fecharam. Aqui eles arrendaram o Cival. E o Pedro Taxi apertou eles e na verdade eles não ganharam tudo isso, eles tiveram que pagar 380 milhões para o governo do Estado. E pagou não quer. Mas isso aí é o que? Isso não é uma recuperação não? É uma recuperação. Entrou como uma... o governo aqui instalou... Mas isso não foi fruto da CPI não? Não. Foi fruto de quem? Isso foi fruto de um trabalho da secretaria. Não, não é uma secretaria. Uma auditoria. Uma executiva. Uma controladoria junto com o MP. Do MP. Eles fizeram... o governador instalou um programa aqui chamado Cira. Cira era um sistema de investigação e recuperação de ativos. E o Cira que correu atrás disso. O Cira recuperou aqui quase um milhão. O doutor Antic acabou de fechar o acordo aí 250 milhões. E a mesma coisa aconteceu com a Votor Antic. A Votor Antic montou uma indústria aqui. Pega o piano.